Boa, pessoal! Olha, vamos continuar nessa pegada aqui de como improvisar sem conhecer ainda as escalas pensando por acorde, tá bom? Pensando por acorde, vamos lá. Com essas aulas, com essas dicas que eu tenho lhe passado, passado para vocês, vocês estão ganhando coordenação motora, vocês estão ganhando percepção musical, vocês estão conhecendo o braço do instrumento, né? Aprendendo ali os cagedes e como visualizar essas notas no braço, né? Por exemplo, você faz um Ré maior aqui e você faz o Si menor e muitas vezes a gente não enxerga as notinhas que tem aqui, para esses acordes. Tudo aqui, tudo pertinho, mas através dessas dicas você já começa a ter uma ciência, uma noção. Outra dica para você, a nossa última dica foi assim, olha, eu fazia o Dó aqui, primeiro vídeo a gente colocava na terça, lembra? Depois a gente fez, faltando, focava no primeiro, né? E no Viena, lembra? Aí agora a gente vai oitavar, a última dica a gente oitavou, a gente fazia assim, né? Era assim, só que é o seguinte, agora a gente repetia isso para todos os acordes, não foi assim? Vamos fazer o seguinte agora, a gente vai fazer aí a gente pulava uma cordinha, pulava a quarta corda e fazia aqui, olha, a gente vai, em vez de a gente pular essa corda, saltar essa corda, corda, a gente vai usar essa nota, Sol e a nota Lá. A gente vai fazer assim, ó, vamos usar essas duas notinhas para conectar aqui embaixo, para passar para a terceira corda, a gente vai fazer assim, ó, olha que massa, ó, 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 de novo, acabou, esse é o padrão, aí depois eu vou para o Sol, olha que massa, ó, 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 aí no Lá menor, pessoal, tem que respeitar, né? Dessa menor, a gente vai fazer, ó, 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 ok? E depois o Fá, desculpa, Fá, de novo, Dó, é sempre essa nota, essas duas notinhas, tá bom? Vamos fazer duas notinhas entre as oitavas, ó, Dó, Ré, Lí, Dó, Ré, Lí, aqui no meio a gente faz duas notinhas, então vai ficar, quando for no Sol, mesma coisa, duas notinhas, quando vem para o Lá, duas notinhas, ok? Deixa eu ver aqui para a gente ver. Você escolhe fazer, se você faz B, Fá ou Mi, Sol, vai dar certo também, qualquer situação aqui vai dar certo, tá bom? Por exemplo, ó, o Lá menor, Acerta o Mi, Sol, é o que eu faço, é uma quarta, né? Dá aquela tensãozinha de instabilidade, né? Então, ó, vamos fazer Mi, Sol, né, ó, depois o Fá, pegou? Devagarzinho, vai treinando, devagarzinho, então vou soltar a backing track aqui, beleza? Vamos lá, essa dica aqui, ó, Vamos lá, Sol, Lá menor e o Fá, ó só, ó, Sol, Lá, Fá, pegou o Dó, ó, Sol, Lá, Fá, e ovo, 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 Sol, Lá, Fá Fá Ó Ó Ó Dá pra fazer isso aqui Ó Ó Beleza? Então mais uma dica aí de como você está Deixa eu ver aqui Improvisando Aqui no braço da guitarra Pegou a dica? Pegou direitinho Lembra da primeira aula aqui Nossa primeira aula Então a gente vai usar o sol E o lá pra estar Conectando essas duas Dó, Ré, Mi, Sol, Lá Ó Esse é o padrão Treina devagar Depois Depois o lá menor Eu estou usando o mi só Pula duas casas Se você quiser usar o sol Dá certo também Talvez fique no seu ouvido da língua de estabilidade Porque a quarta Mas dá certo sim Então Aí Fá Pode ser Ok Dó Sol Lá Fá Você faz Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado E essa dica é massa Cara Essa aqui é massa Porque aí você já está usando ali Três cordas Nós começamos com três notinhas Lembra o primeiro vinho? Depois aumentamos pra quatro Quatro notas junto com a quinta Depois a gente começou a usar o quê? Depois a gente Deixa eu ver se eu lembro mais Mas a memória já não dá Não lembro mais Mas aí a gente já está com seis notas Depois a gente passou pra seis notas Não foi? Agora a gente já está com oito notas Acrescentando as duas Olha a ideia Tudo ali no campo harmônico de dó Pra você estar treinando ali Espalhando isso pelo braço da instrumenta Então Um cheiro pra tu Curte o vídeo Compartilha aí com os amigos Pra que eles possam também ter acesso A essas informações Tá bom? Isso aqui é pra iniciante E eu acredito também que tem muita gente Que improvisa aí já Direitinho Mas não conseguiu enxergar Visualizar Isso ainda Isso vai servir pra você também Pegue esse conhecimento Os seus somam O que vocês têm Eu sei que o senhor vai dar uma turbinada Já uma diferenciada Não tem o som Yang bobooks Não tem o som Eu sei que está nação Eu sei que é verdade Eu sei que a gente está tapi Vocês tem o principal